O cuidado está sendo redobrado. Marilene também assiste ao vídeo de novo. Não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora. Poxa, é uma imagem terrível, é uma imagem terrível. Parece sim uma pessoa agressora. Vem de uma pessoa maluca, descontrolada, como se fosse uma mãe maluca, descontrolada, tirando o filho de uma situação na marra, mas sem bater, não teve... Ninguém bateu em ninguém. Mostra uma agressividade de você tirar uma pessoa de uma entrevista. Mas não tem, talvez eu tenha que ver de novo, não tem agressividade física e nem verbal. Não, não, acabou a entrevista. Estênio não concorda com as acusações sofridas pela mulher e me fala disso repetidamente. Ela é a consciência, a pessoa presente, a mãezona. Eu acho que eu me... É nisso que eu tenho medo, às vezes. É que eu me descuide com isso e deixe tudo por conta dela e ela fique responsável. Ela talvez nem tenha estrutura por essa responsabilidade toda. É só...